É aqui que fica a quarta maior coleção de répteis do país, no Departamento de Zoologia da UNB. Lagartos e cobras foram armazenados para estudo no laboratório. Não foi à toa que a Universidade de Brasília participou de uma pesquisa internacional que analisou o risco de extinção dos répteis em todo o mundo. O estudo foi feito pelo Grupo GARD, formado por cientistas de universidades e institutos de mais de 20 países. Entre eles, o professor da UNB, Guarino Colli. E nós juntamos informações coletadas ao longo de décadas para poder fazer essa avaliação global do estado de conservação dos répteis. O estudo analisou 10.196 espécies de répteis. Desse total, 21% correm risco de extinção. Foi possível chegar a essa conclusão a partir de mapas como este. Eles mostram a localização dos répteis pelo mundo e como está a preservação do ambiente no habitat de cada animal. A pesquisa também aponta que, no geral, os répteis correm mais risco nas florestas do que nos desertos, embora a maioria das espécies esteja em regiões áridas. Isso se dá à destruição da mata por meio da agricultura predatória, mudanças climáticas, urbanização e extração ilegal de madeira. A pesquisa saiu em uma das revistas de maior influência no mundo, a Nature. O artigo ainda demonstrou que há espécies exclusivas de determinadas regiões, o que também aumenta o risco para esses animais. Essas espécies ocorrem em áreas normalmente pequenas, áreas restritas, e a conservação dessas áreas é essencial para que a gente continue tendo essas espécies conosco. E os pesquisadores alertam. As ameaças de extinção dos répteis não colocam em risco apenas as espécies em si, mas também uma história que já conta com mais de 15 bilhões de anos de diversidade. As parcerias continuam. Inclusive, este ano, nós vamos nos reunir novamente. Tem sempre novas espécies sendo descritas, sendo descobertas. E nós, o tempo todo, passamos a conhecer mais sobre a distribuição geográfica das espécies.